Tão cego fui neste mundo O mal a me perseguir Estava perdido E sem rumo O inimigo a me destruir Mas um dia Eu encontrei a Jesus Novos rumos Eu tomei E Jesus, minha vida mudou Agora sou De Jesus Agora sou De Jesus Perdida então minha vida Se transformou Na mais pura luz Canto de gozo e alegria Eu elevo a meu Jesus O inimigo em suas ciladas Quer me arrastar Mas a vitória Eu fui Mas hoje eu sei Que é meu libertador Das garras do mal Livre estou Salvo pelo meu Senhor Agora sou Agora sou De Jesus De Jesus Agora sou De Jesus Agora sou Sou de Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus Amém 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 Amém